Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. O assunto de hoje é mega sério. Mega sério é algo que coloca em risco... É um risco iminente em relação à longevidade do jogo, que é o assunto do cheating, né? Atrapassa em game, o uso de programas auxiliares ou de hardware auxiliar pra você trapacear, pra ver os inimigos através de paredes, pra controlar o recuo das armas, pra usar o IMBot, enfim. Tem uma matéria aqui no Charlie Intel fazendo todo um recap, né? É um artigo de opinião, na verdade. Fazendo toda uma recapitulação do que foi feito pela Activision desde o lançamento do jogo. Nas primeiras semanas, 50 mil hackers banidos e eles divulgaram algumas imagens, né? De que cheaters não são bem-vindos e que seriam combatidos, né? Fortemente. Tá aqui pela Infinity Ward, né? Vocês lembram dessa imagem aqui bonitinha. Mas pro meio do ano tivemos outra Bum Wave de 200 mil contas que estavam associadas a hacking, né? A pessoa hackeando o jogo, cheatando, etc. Depois eles focaram em processar companhias, em processar empresas, entre elas a CX Sheets e a Gator Sheets. E também fizeram um grande avanço detectando a plataforma Engine Owning, que resultou em mais 20 mil contas banidas. E aí o artigo fala um pouco sobre a integridade competitiva, né? O ano de 2021 seria um ano onde a gente veria um crescimento do cenário competitivo no Warzone. O lobby privado, o lobby fechado, veio aí. Algumas funcionalidades ainda faltam, mas estão chegando, eu tenho certeza. Seria a hora de começar a ter investimento, a ter prize pool, a ter realmente um competitivo formulado, um brasileirão de Warzone, uma Warzone League lá fora, alguma coisa pra gente acompanhar. Mas o que a gente tem visto é uma grande bagunça. Há exemplos do que aconteceu no Twitch Rivals semana passada, valendo 250 mil dólares. Nós tivemos um jogador feito de bode expiatório, foi o Matzi, né? Que foi banido sumariamente do torneio, foi excluído sob suspeita, suspeita, né? Sob suspeita de cheat. Recebeu uma mensagem da Twitch falando que os seus movimentos eram sobrenaturais ou não naturais. e foi retirado do jogo sem qualquer tipo de... sem que houvesse qualquer tipo de processo investigativo em cima dele. Simplesmente recebeu essa mensagem. Nós não sabemos que tipo de pessoa analisou os clipes, quantos clipes foram, o que determinou essa suspensão. O Nick Merckx aqui tá falando exatamente sobre isso. Ele que se retirou do torneio Twitch Rivals. Ele simplesmente no meio do torneio falou assim, não vou jogar mais, não quero. Então, infelizmente, sem nenhum programa de anti-cheat, torneios de Warzone autênticos não são possíveis. Nós aprendemos muito com esses gaudits, e eu contei a todos vocês, é muito cheesy, né? Muitos ratos e etc. E é realmente isso, tem muitos ratos. Aqui o Dr. Disrespect falando justamente sobre a polêmica do Matzi, falando que tinha que ter pelo menos um processo pra quando o jogador fosse acusado de cheat, né? Aproveitando pra dar uma alfinetada na Twitch em termos de organização do torneio, chamando ele de Cobras Roxas. E o futuro do Warzone tá em xeque. Tá em xeque. Não só pelo que está acontecendo aqui, mas pelo que eu vou mostrar pra vocês na sequência. Outro artigo do próprio site Charlie Intel fala sobre o Drifter, que postou um vídeo essa semana no seu canal falando que ele está pronto, nesses termos, pronto para pular do barco. porque desde a semana 1 ele tem tombado com hackers usando a M-Bot, a Torta e Direito. Nem fazem questão de esconder o que eles estão fazendo dentro do jogo, né? Em termos de trapaça, em termos de liberar todas as camuflagens automaticamente, em termos de comprar todos os pacotes da loja e avacalhar o jogo de todo mundo, né? Além disso, nós temos também mais um artigo no Charlie Intel mostrando outro glitch da seringa do youtuber Jay God mostrando uma outra possibilidade de fazer o bug da seringa e ficar imortal dentro da safe zone. É um pouco mais difícil do que o que estava havendo antes, mas é completamente possível. E a Activision não se cansa de tropeçar nessa seringa, já deveria ter removido isso do jogo há muito tempo. Outra coisa que não acontece é ban em pessoas que estão aplicando exploit, né? Explorando bugs do jogo. Já cansamos de morrer para pessoas dentro de parede. Já cansamos de morrer para pessoas invisíveis. Já cansamos de morrer para pessoas com stun infinita, com bug do Juggernaut escondidas e bugando a caixa de loadout. E a Activision não bane exploit. A pessoa que descobre um bug e fica explorando isso a fim de avacalhar, de trolar o jogo, né? Outra coisa que dá preguiça em relação ao Warzone, conforme o próprio Drifter falou. E nesse clima de papo sério, a gente chega a esse assunto que é o mais nojento de todos. Isso aqui é uma desmoralização completa do sistema de combate ao cheating dentro do Warzone. Esse cara que eu estou mostrando para vocês tem feito vídeos, lives no YouTube, tem postado cada uma das suas jogadas, inclusive matando streamers em live, no seu canal há mais de um mês. Há mais de um mês. Relatos que ele já foi banido algumas vezes, continua voltando e continua fazendo o que quer dentro do jogo, tá bom? Eu pensei muito antes de fazer um vídeo falando sobre isso, especificamente. a gente não quer de forma nenhuma promover hackers e trapaceiros, mas a gente já está cansado, a gente já está de saco cheio, a gente está na onda do Drifter. Tem dia que não dá vontade de jogar mais, tá? Tem dia que por esses motivos e outros tantos que a gente listou aqui. Então, eu acredito piamente que um dos jeitos da empresa prestar atenção, entendeu? E começar a tratar bem a comunidade é a gente fazer pressão popular. É a gente fazer... Cobrar, né? A gente cobrar. É, surpreendentemente, uma plataforma que se intitula YouTube Gaming, né? Que é o YouTube que realmente dá suporte para vídeos e lives de jogos, não tem nenhuma diretriz, não tem nenhuma regra quanto ao uso de programas ilegais dentro de outros jogos. Programas de terceiros, editores, cheats, injectors, etc. Nenhuma, nada, não existe diretriz contra cheat no YouTube Gaming. Enfim, a consequência disso é que o cara pode fazer live cheatado à vontade, ele pode postar vídeos cheatados à vontade, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Não existe uma categoria para reportar os vídeos por hack, e esse canal provavelmente, simplesmente, não será removido. Então, é um panorama desanimador que eu estou trazendo para vocês, e que, cara, Activision vai começar... Activision precisa começar a investir pesado na manutenção do seu jogo, tá? É difícil falar isso para vocês, mas eu tenho a nítida impressão que às vezes as publishers desenvolvedores do jogo, de jogos em geral, têm muita dificuldade ou têm pouco interesse em gerenciar o jogo que elas mesmas produzem, né? A impressão nítida é que o jogo é descartável e que daqui a algum tempo eles vão lançar outro e torcem ou fazem questão de que esse jogo seja um grande sucesso ou querem que esse jogo venda tão bem quanto... Mas tá difícil, cara, tá sendo um grande fiasco, né? Isso aqui é uma grande piada de mau gosto, é uma piada pronta que uma plataforma chamada Gaming permita esse tipo de conduta e é uma piada de mau gosto que a gente tenha há mais de um mês um cheater como esses conhecido, conhecidíssimo, tá? Já matou vários streamers por aí ao vivo durante suas lives, posta os vídeos, esteja andando solto, esteja andando solto, esteja explorando falhas do sistema, é uma completa brincadeira, né? O cara tá deitando e rolando em cima da empresa que gerencia o jogo. Não sei quem é responsável pelo combate de cheats diretamente, se é Activision, se é Ravensoft, se é uma empresa terceirizada. Tem alguma coisa muito errada aqui, alguma coisa muito errada aqui, eu não tô falando somente deste indivíduo, mas eu tô falando de qualquer outro hacker que a gente encontra no jogo, a gente já cansou de reportar, de denunciar hacker, eu pessoalmente já denunciei hacker e no mesmo dia encontrei o mesmo cara em uma outra partida. Então, é difícil, a última ban wave que veio foi em julho de 2020, então tem meses e meses e meses, tem aí seis meses tranquilamente, que não vem uma onda de bans e não sei, não sei, não sei mais o que dizer pra vocês em termos de esperança, eu não quero ser alarmista, eu não quero fazer vídeos apenas criticando, eu odeio dar esse tipo de notícia, mas, cara, ultimamente não tem nada bom pra falar do Orzone, velho, meu Deus do céu, sério, é Bang da Seringa, é Projeto Pay2Win, né, Chit Hack, jogo quebrado, integração bugada, me ajudem, deixem nos comentários o que vocês acham, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deem esperança, me deem opções, me digam como a gente pode fazer pra derrubar esse cara, pra negar o trabalho desse cara, porque isso aqui é uma pouca vergonha e um desrespeito com a comunidade inteira, é, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. esteja com o video, se você vai total sobre eles tudo É um... é um ouro, Obrigado.